No município de Cacoal aconteceu pelo segundo ano consecutivo a festa do café e para brilhantar a festa é aberto inscrições para a escolha da rainha do café uma oportunidade para os municípios que compõem a indicação geográfica do café ter uma representante foi assim que surgiu a ideia de inscrever Ana Carolina como candidata rainha pelo município de Castanheiras eu recebi o convite do chefe de gabinete ele passou para mim as instruções que veio do Emanuel lá de Cacoal e aí já começamos em busca da menina peguei algumas indicações das meninas mais bonitas e comecei a fazer o convite às garotas tem meninas que não gostam de participar não são obrigadas a participar, são bonitas tinha tudo para participar, talvez até ganhar mas não gostam, aí não quiseram participar e a gente tinha um curto prazo para mandar uma representante que estava já bem em cima e ela não foi pela premiação, ela foi para representar Castanheiras porque até o entanto estava nos últimos dias de inscrição e a gente não tinha uma candidata na sexta-feira decidimos se não você vai, mas não foi fácil foi muita correria e ela deu o máximo dela porque também foi passo a passo teve todos um passo a passo de notas teve as perguntas, teve passarela o que motivou a Fátima a convidar Ana para participar foi o fato de seus avós serem pioneiros no município de Castanheiras Chegaram muitos anos atrás trabalharam, todos trabalharam na lavoura do café e tinha que ter um vínculo com o café na verdade não era assim um concurso para estudantes era um concurso para as meninas que os familiares lidaram com o café Quando a família de Ana Carolina veio para o estado de Rondônia eles foram acolhidos pela família da senhora Berenice Ferreira de Araújo que já estavam no estado desde 1978 e residiam onde hoje é município de Castanheiras Na época, a família de Ana veio a convite da família Araújo justamente para trabalhar na lavoura de café Tinha o incentivo dos agentes financeiros que era o Banco do Brasil que era para plantar café e seringa e teve muito produtor que plantava seringa aqui na época O Sebastião, cunhado da mãe da Ana que pediu que a gente precisava de alguém para tocar o café que na verdade era muito café aí eles vieram morar com a gente trabalhar aí com a gente na lavoura do café eles ficaram muito tempo colhendo café aí para a gente e desbrotaram o café A família da senhora Berenice acompanhou praticamente toda a infância de Ana Até da época que a Ana foi concebida que a Lúcia era muito amiga das minhas meninas da gente, a família até hoje a gente não perdeu o vínculo com essa família A gente tem uma grande consideração pela família dela a dona Ana a falecida dona Ana o seu Zé Para a Lúcia Aparecida de França ver a filha traçando o seu caminho e correndo atrás dos seus sonhos é motivo de orgulho Ela tem 17 anos hoje tive ela com 28 anos de idade e foi muita luta ensinei muito a minha filha eu trabalhava ensinava a minha filha a trabalhar ensinei muito conversava muito com ela e desde muito pequena ela começou a correr atrás dos seus objetivos e cresceu uma menina muito esperta inteligente na escola e uma menina assim lutadora ela luta para conseguir o que ela quer Ana cresceu e teve sua infância no município de Rolim de Moura mas seus avós hoje em memória chegaram em Castanheiras em 1981 eu que sou filha meus pais que foram pioneiros daqui da linha 184 a gente veio para cá no ano de 1981 a gente era pequenos então assim como ela é minha filha e eu sempre fui uma mulher muito guerreira trabalhei muito na lavoura e eu apoiei ela a ser a rainha do café a concorrer a esse concurso por todas as lutas que nós tivemos por toda uma história dos meus pais por todo um sofrimento que nós passamos para ser os primeiros a chegar aqui se hoje existe Castanheira e primeiro existiam as pessoas que vêm pisou aqui nessa terra em volta no sítio sofreu batalhou para poder depois as coisas acontecerem a vitória de Ana como rainha do café foi algo inesperado que deu a ela a chance de iniciar a realização dos seus sonhos um pontapé inicial na sua carreira um início de uma grande vitória é um início porque é o sonho que ela tem é ser médica ainda ela vai começar fazendo a faculdade de enfermagem que Deus abriu as portas e ainda o desejo do coração o sonho dela é ser médica porque ela tem muita vontade de cuidar das pessoas A festa do café fomenta a economia dos municípios da região da Zona da Mata para o município de Castanheiras ter uma representante é de suma importância como destaca o prefeito Alcides Zacarias Nós vamos incentivar os nossos produtores aqui do município a plantar mais café a colher mais café e também ter a certeza que vai agregar o valor do nosso café aqui em toda a região portanto nós estávamos aí junto com o Cacoal que é a capital do café e isso sem dúvida vem somar valores importantes para o pequeno produtor de toda a nossa região e o contrário o contrário do que se diz nas redes sociais eu estou muito feliz com isso na qualidade de gestor ter essa oportunidade ter a Ana Carolina que tem uns parentes aqui na região morou aqui sofreram os avós dela aqui na região quando era realmente difícil hoje não hoje é tudo fácil é internet em todos os lugares é telefone é energia então isso traz só sucesso e importância para o nosso município castanheiros ao final do concurso muitos discordaram do resultado isso acabou gerando um desconforto para a família e para a administração do município pois muitos dizem que Ana não faz parte da história do município primeiro essas pessoas que estão falando isso eles não conhecem de fato esse direito o regimento do concurso primeiro os municípios são 14 municípios que estavam participando desse desfile então não vejo nada irregular ela morou aqui os parentes moraram tem os amigos aqui estamos aqui na casa do seu Juracy onde são amigos desde a época de infância deles aqui nessa região difícil e eu avalio assim com uma questão lamentável que as pessoas não conhecem a realidade do desfile da festa de café que teve em Cacoal porque o regulamento dá direito a qualquer um desses municípios a Ana Carolina hoje está em Rolim de Moura morou aqui na região está em Rolim mas Rolim também faz parte faz parte da zona da mata onde os 14 municípios que participaram aí da festa do café e por sinal o Rolim de Moura também não apresentou nenhuma garota lá para se desfilar como nós conheci ela conhece os parentes dela a Fatinha convidou ela para poder participar nós primeiramente temos convidado várias garotas aqui do município nós temos provas disso inclusive eu andei pessoalmente conversando com uma ela disse não, eu não vou lá pagar mico eu não vou lá pagar mico eu não tenho capacidade para ir pagar mico lá nessa festa que é qual não quis participar Ana Carolina França da Silva tem 17 anos e representou no concurso Rainha do Café o município de Castanheiras foi eleita e ganhou uma bolsa de estudos integral mas quando recebeu o convite não levou muito a sério eu simplesmente falei tá bom sabe eu fui meio que inconsciente foi uma coisa natural eu falei tá bom eu vou mas não tinha uma expectativa não tinha não estava confiante não estava levando a sério como eu nunca tinha ouvido falar sobre essa festa do café não tinha uma grande divulgação eu pensei que seria um evento simples mas foi uma festa linda tenho até que parabenizar a prefeita Galcione o Emanuel que organizou muito bem eu achei incrível quando foi inscrita não sabia ainda que teria chance de ganhar a bolsa de estudo a decisão de presentear a rainha surgiu nos últimos dias antes do evento foi uma surpresa para todas as candidatas eu não fazia ideia no início a Fátima falou assim vai participar vai ser 1500 eu pensei tá bom vou sim e aí quando o Emanuel mandou a mensagem no grupo falando para as candidatas olha eu tenho uma novidade agora vocês vão estar concorrendo a uma bolsa de estudo aí eu pensei na minha vida tudo passou um filme na minha cabeça falei meu Deus agora estou terminando o terceiro ano não sabia o que eu ia fazer para conseguir fazer uma faculdade eu falei agora é a minha hora essa bolsa veio especialmente para mim eu senti fiquei muito confiante a jovem quer seguir seus sonhos e já sabe o que quer fazer eu vou começar pela enfermagem porque a faculdade disponibilizou todos os cursos exceto medicina mas sou muito grata ao Nesc por ter me dado essa bolsa vou aproveitar cada dia que eu estiver naquela faculdade vou fazer a enfermagem e pretendo logo em seguida cursar medicina